. 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 Jesus mudou tudo do seu devido lugar Diga glória Jesus mudou tudo Diga glória Diga glória Diança de Deus Todos os pés Se firmam A tua tua vida, tá? Aí a filha disse o que? Ele vai pra casa tomar uma pétala Ele foi na caixa Ele foi na caixa, ele foi na caixa Para ele cada ano se agradecer Não? Ele foi fazer o que? Foi fazer o que? Ah, ele foi fazer o que? Ele sempre tinha que fazer Mas ele não deixava Ele ficou ruim Mas ele foi assim Ele não disse que ele não ia curar Ele não ia curar Aleluia Oh, Deus primeiro As primeiras vezes Ele não ia curar Mas por que? Eu vou tentar ajudar Mas não te preocupa Ela sempre interessa Mas você sabe Alguém olhou o cheiro Alguém olhou a aparência Alguém me riu pela alma Alguém me riu por fora E por dentro Alguém coração desejoso Alguém se adorar Alguém se adorar E o coração adora Volta Não pode Alguém Alguém Direito novo Aleluia Alguém se adora Alguém se adora E você é 90 Você não tem direito Ele tem que suportar Ficar na porta Mocê-lo Toda a luta em trás Entra triste e tal alegre porque que adora a minha amistez, a salva da alegria porque eu presumo em Deus que ela desce e me assolam com a maçada e ele olhando há poucos metros a realização de um grande sonho que era em tal, oh glória uma coisa na minha porta outra coisa, eu tenho que dar de mim é Deus Deus me torna a minha salva da alegria Deus me torna a minha salva da alegria